No quadro Livro da Minha Vida de Hoje, eu tenho o prazer de conversar com um dos nossos colegas de trabalho aqui na TV Assembleia. Ele que todas as manhãs de segunda a sexta conduz muito bem o programa Palavra Aberta. Estou falando do jornalista Pires de Saboia. Olá Pires, seja bem-vindo ao Cultura Livre. Olá Marina, é uma satisfação sempre estar com você e é um prazer muito grande participar desse programa dessa emissora. Porque a nossa TV Assembleia conseguiu fazer uma programação local sem ser aquela programação chata, aborrecida, sem ser pretenciosa de querer fazer melhor do que ninguém, mas está fazendo umas coisas muito boas, muito agradáveis. E é muito bom a gente tratar do assunto cultura, porque cultura e pouca gente até dá um certo valor a essas coisas. Por exemplo, esse espaço aqui, essa biblioteca que a Assembleia abriu, a biblioteca, o deputado Costa Andrade, que é um espaço excelente onde as pessoas podem vir aqui, fazer consultas, etc. Lamentavelmente a gente não vê muita gente ainda, também foi inaugurada agora há bem pouco tempo, não se vê muita gente, mas é um espaço excelente e aberto ao público. Exatamente. Então, como um dos objetivos do nosso quadro aqui na Biblioteca do Deputado Costa Andrade é divulgar a leitura, incentivar a leitura, eu quero saber, Pires, qual o livro da sua vida? Bom, eu já li um bocado de livro sem nenhuma pretensão, mas já li vários e vários livros, mas eu gosto muito do regionalismo. E por gostar do regionalismo, eu me detive muito com alguns autores, mas principalmente Jorge Amado. Porque o Jorge Amado, tirando a baianidade dele, o excesso de baianidade que às vezes puxa demais para a Bahia, bota o povo da Bahia acima de qualquer outro povo, mas o Jorge Amado tem uma grande qualidade, ele retrata como ninguém a vida do povo humilde, aquele povo sofrido, a gente humilde de que fala o Chico Buarque de Holanda naquele poema tão lindo, gente humilde. O Jorge Amado consegue fazer isto sem ser chato. E das obras de Jorge Amado, qual a que mais lhe marcou, Pires? A Jorge Amado, eu diria que a que mais me marcou mesmo foi Dona Flor e Seu e Dois Maridos. Embora eu tenha visto outras como Gabriela, por exemplo, também eu gostei muito de Gabriela, porque mostra o sofrimento daquele povo retirante até chegar a Salvador, etc. Mas Dona Flor e Seu e Dois Maridos foi assim uma coisa à parte, porque ele consegue reunir toda a vida da sociedade, da sociedade sofrida, mas sofrida, porém alegre e brincalhona dentro de uma obra só. E você trouxe aqui para a gente, né? Trouxe, exato. Olha aqui, ó. Na verdade aqui é a primeira, segunda edição dele, né? É a segunda edição. Essa coleção foi uma coleção com o Ministério da Cultura. Foi uma época, nos anos 70, parece, que houve um incentivo a determinados autores que encadernavam uma encadernação mais resistente e vendiam. O comércio vendia a preço mais barato. E o Jorge Amado teve, na época, encadernado dele desde o primeiro livro, desde o Jubiabá, até Tereza Batista Cansada de Guerra, se não me falha a memória. Parece que era o último encadernado ou foi a Tereza Batista, não chegou a ser encadernado. Neste tipo de encadernação. E eu comprei a coleção na época. Depois, os que ele lançou posteriormente, aí já não foram mais encadernados desta maneira. Por isso que eu tenho esta coleção com essa encadernação. É a dica de leitura do nosso querido convidado de hoje, que é o Pires de Sabóia, não é isso, Pires? Com certeza. Eu aconselho a qualquer... Vale a pena. E acho que qualquer estudante, esse livro eu já li incontáveis vezes, como eu já disse, e continuo lendo. De vez em quando, quando eu não posso ler tudo, mas eu vou lá e pego um pedacinho dele, um trecho dele e levo. Porque, primeiro, que a narrativa do Jorge Amado é fora do comum, né? Para mim, embora seja para muitos enfadona, porque é muito longa, mas para mim a narrativa dele é fora do comum. Ele tem o poder, assim, de mostrar a coisa, você parece que está vendo o quadro. Talvez por isso a adaptação para o cinema e para o teatro foi mais fácil, né? É, com certeza. Pires, muito obrigada pela sua participação aqui no Cultura Livre. É um prazer muito grande, Madrida. É um prazer ser... E sempre que você quiser me convidar, eu estarei sempre pronto. Não querendo aparecer.